Eu sei que muitos de vocês querem uma loja confiável pra comprar aquele moletom do Grupo Ant e muitas vezes não faz ideia de onde fazer isso. E é por isso que eu vou te apresentar a Korean Point. É uma loja incrível e que tem preços muito em conta, galera. E tem mais. Pra todo inscrito aqui do canal que usar o cupom K-PopHétero vai ganhar 10% de desconto em qualquer produto da loja. Então se eu fosse você, não perdia tempo não. Vai lá e adquire o seu. Gente, é oficial. A Amber Liu acabou de anunciar sua saída do FX. A rapper não mais fará parte dos planos da SN. E a verdade, gente, é que essa saída não é de surpreender. Eu mesmo já esperava que em um dia não muito distante fosse acontecer. A SN deixou de promover o FX como um grupo, ó, há anos. Ela literalmente colocou o grupo do Freezer. As únicas coisas que o FX fez foram os trabalhos individuais de cada integrante. Porque como um grupo, ele morreu. E na real, eu até acho que as próprias integrantes não mediram esforços pra que essa situação se revertesse. Quer dizer, a Victoria decidiu que queria voltar pra China. Porque ela ganharia muito mais dinheiro sozinha do que ficar na Coreia fazendo um comeback anual. A Crystal chegou a responder em uma entrevista sobre quando o grupo gravaria novamente. Ela disse que era uma questão de agendar. Mas como seu grupo não tinha um trabalho em conjunto pra fazer? Todas as meninas estavam correndo atrás do seu próprio ganha-pão. Não tinha mais um grupo. Então, mesmo se elas quisessem se reunir pra gravar, promover, não teria como. Por isso que, ao meu ver, a culpa é em partes por causa da Sian. Em partes por causa de cada uma das integrantes. E em partes por causa do fandom que também sumiu diante dos esforços que cada uma ele fez. Então, chega uma hora que realmente não dá pra continuar. Esse momento chegou pra Amber. E as outras três também estão seguindo por esse mesmo caminho. Eu acho que esse é o futuro mais previsível do FX, né? É muito triste, gente. Enfim, eu vou ler a carta de despedida da Amber pra vocês. Abre aspas, gostaria de anunciar que meu contrato com a Sian terminou hoje e decidi me separar da empresa. Do fundo do meu coração, gostaria de agradecer a todos que acreditaram em mim e foram tão pacientes comigo todos esses anos. Mal posso esperar pra mostrar o que tá reservado nesse próximo capítulo da minha carreira. Novamente e sempre, obrigado, amor e paz. Bem, é isso. Eu acho que a Amber é uma boa cantora. Ela sabe compor, sabe fazer rap. E agora é focar no que ela tem de melhor, fazer música. Ela já tá morando em Los Angeles há algum tempo. Faz seu solo no seu canal do YouTube lá. E é bem por aí mesmo. Ela mesmo disse... Tô doido pra mostrar o que tá reservado nesse próximo capítulo da minha carreira. E é isso. É seguir nessa linha. E quem sabe acabar assinando com uma gravadora que dê mais atenção ao talento dela, né? Enfim, era isso que eu queria trazer pra vocês. Eu acabei discutindo um pouco o porquê de eu achar que isso aconteceu. E se você gostou do vídeo, eu peço que deixe seu joinha no vídeo pra ficar no topo do YouTube. Se puder compartilhar nos grupos do WhatsApp e Facebook, eu agradeço. E me conta aí, você é fã da Amber? Gosta do FX? O que você achou dessa decisão que ela tomou, hein? Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.